Música Minha mãe faleceu, eu tinha 18, meu pai depois de um ano não deu conta, eu vim com a minha irmã, assim a gente teve que começar a trabalhar e eu tive um primeiro emprego com 19 anos, de carteira assinada como pianista num restaurante lá na Tijuca. E eu tocava de segunda a domingo, assim. E aí a partir daí foi, já era 19 anos, assim, pagando minhas contas. Eu lembro que o salário, eu pagava a minha parte do apartamento e na época a gente calculava tudo em dólar, né? Aquela inflação galopante, sobrava 100 dólares daquele meu salário, assim. E aí eu ia trabalhar como pianista. Música Aqui é uma loja da Reforma Agrária, do MST. Nosso principal objetivo aqui é propagandear os produtos da Reforma Agrária, produtos do MST, e mostrar para a população de São Paulo o porquê que o movimento ocupa a terra. Então a gente tem uma gama variada de produtos. Legal, tudo orgânico aqui então? A maioria sim. A Débora, a gente sabe que, né, é adepta também dessa alimentação mais saudável. Sou a recente, a mais nova adepta, né? A recente adepta, assim. Ultimamente, tem duas ou três semanas, eu me associei à rede ecológica lá no Rio. Legal. E de compras coletivas, né? E toda a mão de obra coletiva também, né? Essa é a parte bem bacana. O baixista aqui pegou carona. O baixista pegou carona, também está entrando na onda. Que ótimo, mas claro, gente, falar de música e falar de culinária, Eu, particularmente, eu acho que tem muita ligação. A gente tem que temperar o seu novo CD aí, já dá para dizer o seu nome do trabalho aí, que é a apimentada, né? Eu estou vendo as frutas aqui. O pessoal fala que orgânico é feio, né? Quer pegar uma coisa bonita, mas gente, isso aqui que é interessantíssimo. Então, como pode, né? A gente vê a diferença, né, de tamanho. O pessoal às vezes fala para mim, Ai, chefe, mas eu vi o tão feio orgânico, todo machucadinho. Eu falo, aí que está o legal. Nenhum bichinho foi lá comer porque não tem veneno. Se o bichinho comer, até o bichinho morre. Eu fiquei impressionado, principalmente com uma coisa que eu gosto muito do orgânico. Eu gosto muito de rúcula. A diferença é gritante. Exatamente. É gritante. O cheiro, o tamanho, a textura, é tudo diferente. Aquela picância que a orgânica tem, né? É impressionante. Parece que limpa mesmo. E na sua música, seu novo trabalho, o Apimentado, por que esse nome? Bom, Apimentado é o nome de uma das músicas que já existe há muito tempo. Ela já foi gravada em 1994, num outro trabalho que eu tinha. É um samba muito rápido. É um samba apimentado. Porque tem compassos de três por quatro no meio, assim, ele é meio quebrado. Tem umas coisas assim. Então ele realmente é um samba de sangue quente. Vamos dizer assim. Adoro. Tem uma parte no meio que é panqueada, que ganhou agora na gravação do Apimentada. Ganhou um rapzinho, que é uma letra da minha filha. Mulher, diga sua verdade, expressa tua vontade e constrói o teu caminho. Expressa sua voz, seu sentimento, bem dizendo assim. Mostra sua força sempre carregou, dentro dos seus braços, cheios de amor. Não deixe que te cale, fale, grite, expresse a Apimentada. E ela gravou. E ela que sabe o rap, e ela que sabe mandar o negócio. Uma das coisas mais curiosas de toda a gravação foi a seguinte. Mãe, você não tem o flow, mãe. Ah, é? O meu trabalho, ele tem como marca ter essa história de estruturas ímpares ou diferentes, tanto nos compassos quanto nas formas. E quando eu estava escolhendo o nome do CD, eu gostei de Apimentada, porque traduziria a minha composição, o meu trabalho. E por estar também no feminino, né? Acho que traduz o feminino que existe, tanto da artista quanto da obra do artista. A Débora é uma grata surpresa, né? Mais uma pianista que se junta a várias outras, que tem marcado profundamente a música brasileira, instrumental brasileira, nos últimos anos. Ela tem esse lado de composição que eu acho muito legal, e uma forma muito peculiar de chegar na música, né? Porque tem muitos músicos tocando bem. Agora, aquele músico que você ouve e fala e reconhece o que você está ouvindo, ó, isso aqui é o estilo de não sei quem, isso é difícil. E eu acho que ela está achando esse caminho com muita propriedade, assim. Ela está achando a expressão própria dela na música. Eu fiquei muito emocionada agora com as palavras. Eu sou muito fã dele, eu acompanho o trabalho dele desde sempre. É isso, né? Dá pra ver, né? Eu sou muito emocional, muito passional, e o meu processo, eu acho que eu... eu boto muita alma no que eu faço, né? Eu procuro colocar muita alma no que eu faço, eu tenho o meu jeito próprio de entender e criar a música que sai do meu coração, que sai da minha cabeça. Acho que é por aí mesmo, é alma. Ela é leve, porque ela tem uma coisa camerística, né? Mas ela adora, talvez, essa coisa de uma abrangência, de uma dinâmica, que você vai contando uma história. Eu lembro de um arranjo que a gente foi fazendo, tão jobinho. Eu viajando com ela, eu falei, cara, da minha, o que a gente ia fazer? Não, vou entender estrutura e aí a gente faz uma variação, não, mas só essa não. É varia aqui de novo, varia aqui de novo, varia ali de novo. Então são várias, assim... Isso é uma pesquisa, assim, muito aprofundada da estrutura daquela coisa e como é que você vai dando várias roupagens para essa figura, para essa intenção musical, assim, né? Você pintar um quadro com... Uma hora puxa para o vermelho, outra hora você vai puxar para o azul e aí depois você dissolve tudo, joga uma água e vai virar meio aquarela, depois tasca a tinta óleo ali, fica forte pra caraca. Assim, são várias, várias, assim, histórias, sabe? Hoje em dia, se eu comer uma salada de folhas que não seja orgânica, eu vou imaginar que eu estou comendo uma salada com molho de baigão. Nossa, verdade. Você já foi uma vitória, que você chegou mais uma agregada agora da parte mais ecológica, mais orgânica, da parte mais saudável, digamos assim. Porque o pessoal acha que orgânicos é só salada, uma alimentação saudável. Não, a minha parte é criar pratos, realmente tortas, com farinhas orgânicas, pães, bolos, macarrão, sabe? Porque o pessoal orgânico e o mais saudável não quer só comer salada, o pessoal quer comer bem. Existe um outro detalhe que é interessantíssimo sobre os orgânicos, que quando eu comecei a comprar e eu fui pesquisar, que é o seguinte, você come menos, porque os nutrientes estão muito mais vivos ali, aquilo ali está muito mais próprio. Você consome menos alimento, você precisa consumir menos, ou seja, entra todo um conceito que tem por trás aí também, de que assim, a gente está esgotando as reservas do planeta, porque o planeta daqui a pouco vai entrar em colapso, porque não tem. Ela é apaixonada pelo ritmo de brasileiros, isso é muito legal, você trabalhar, tem maracatô, frevo, samba, um samba mineiro, um speed samba, com um pouco de música progressiva, com um pouco de jazz. A Débora, não sei, a minha ideia, o que me parece, é que ela já traz isso de dentro sempre. Eu já conheci ela com essa cara. A afinidade nossa começou a partir disso, a identificação dessa veia dela em cima da música mineira, com o samba jazz, que é uma especialidade minha também, e com o maracatu, com as coisas do zinco brasileiro. Ela já trouxe isso. Eu conheci a Débora, ela já vinha com isso dentro dela. Na minha adolescência musical em BH, a gente tinha muita influência já do baião, do maracatu, dos ritmos brasileiros, na música instrumental que a gente ouvia, que a gente tinha como referência, que era o Hermeto e o Egberto. A influência mineira, pelo fato de estar lá, então tem Toninho, tem Milton, né? Aí depois, quando voltam para o Rio, é o samba e o choro, né? Tem dois choros nesse show, feitos no Rio de Janeiro. Acho que é um caldeirão de vivências, né? Que a gente vai traduzindo. Por isso que, talvez pelo fato dele ter apimentado a ter levado dez anos para ficar pronto, traz essa carga de tantas fases e de tantas influências. é um pouco de Débora até aqui, né? Eu acho que o meu trabalho é muito melodia. A melodia, para mim, é a minha música. Por isso que eu acho que eu digo que eu sou tão passional e tão atenta alma, assim, porque, por exemplo, Luz e Sol. Luz e Sol é uma balada que saiu inteira do começo ao fim, da primeira vez que eu toquei. Gravei e estava pronta a música, assim, que ela realmente foi um transbordamento de emoção naquilo ali. Às vezes eu penso, como é o caso do Iêvei e o Carnaval, que eu já tinha o frevo, a parte A pronta, queria convidar o trio Capitu, então eu pensei, numa parte B, que fosse antagônica, que quebrasse com tudo que tinha acontecido e navegasse por uma atmosfera onde cada instrumento pudesse aparecer. Então eu escrevi o solo de cada uma. Começa com o solo de pagote, depois solo de boiá e solo de flauta. Mas eu escrevi o solo, assim, eu improvisei e escrevi o solo para cada instrumento. Aí essa música teve essa intenção de construção. E a apimentada também brinca com tempero, né? Na música a gente fala muito, né? Essa música tem um tempero, essa relação tempero que é sutil, né? Que está ligada ao groove, ao swing, ela existe na música. É importante a gente observar esse paralelo que a gente está fazendo aqui da alimentação da produção com a música, né? Que é uma produção artesanal, né? A música que a gente faz também é uma produção artesanal, né? É uma música que não se encaixa em padrões de mercado, não tem um viés comercial, não é feito para tocar nas grandes rádios comerciais, é cultura. Então, acho que é isso, é cultura. A gente está trabalhando com cultura familiar. São famílias que estão fazendo isso acontecer da mesma forma que na música que a gente faz, né? Por isso que eu brinquei, a gente tem que se alimentar melhor e a gente também tem que ouvir melhor, né? Eu tenho uma grande amiga que ela é vegana desde sempre, né? a Rita Schiwiber. Eu ficava vendo, assim, a alimentação da Rita, assim, como é que ela podia se alimentar daquela forma se ela não estivesse se alimentando só de orgânico. Não faria sentido. Porque só comer diariamente legumes, verduras e frutas, a alimentação mais exemplar possível que ela tem. Então, assim, eu fui me aproximando em função do que eu estava vendo e ela foi o canal para entrar na rede ecológica e entender um pouquinho mais porque, assim, eu sou uma iniciante no assunto, né? Essa alimentação mais saudável, além de não consumir a parte dos tóxicos, a gente sente mais leve pegar frutas orgânicas ou, então, vamos falar como o meu sítio mais saudavelmente produzidas, plantadas, eu acredito que todo mundo se sente melhor. a gente lá usa, olha que engraçado, é cal em pó. Você compra em loja cal virgem em pó na areia, na própria terra, em volta. Porque o pessoal gosta muito do pó de café também, que é muito bom. Falar nisso, Pedro, vem aqui contar pra gente sobre esse cafezinho aqui maravilhoso. É um café de Minas, norte de Minas, de uma cooperativa dos camponeses sul-mineiros. Esse pessoal que produz uma parte é assentado, outra parte é acampado ainda. É uma ocupação que já vai fazer mais de 20 anos. preparou-se um show de músicas, vamos botar 98% da Débora e as coisas essencialmente instrumentais. Uma das músicas, que é o No Rastro, é uma música da Daniela Spilman, que deu-se uma boa mexida, a Débora deu uma boa mexida no arranjo, entendeu? O original, que é muito legal, o original, mas a gente colocou um tempero apimentado. São músicos que já estão comigo desde o começo, vamos dizer assim. E a Dani, minha querida amiga, a gente começou com a nossa parceria musical em 2011, que a gente teve um duo, o duo virou um quarteto, a gente teve uma camerata, a gente chamava de camerata diminuta, e de lá pra cá a gente vem tocando mil coisas juntas, a gente está sempre tocando juntas. Eu adoro o som de soprano dela, eu adoro escrever pro soprano. Minha especialidade, eu acho que é o soprano, né? E tem uma música que eu fiquei muito feliz de ter gravado mesmo, assim, é o Back to Life. Cara, comecei feito uma luva, o negócio saiu, eu sei que quando eu terminar a gravação eu estava chorando também, fiquei, oh meu Deus, o disco, assim, come perfeitamente. É uma música que você não percebe, você não percebe o que há na partitura, isso é muito interessante. Assim, ela tem compassos misturadíssimos, coisas muito diferentes, mas que quando você ouve a música, você sente a música como se fosse um 4x4, você só não consegue bater palma, de jeito algum. Você vai tentar bater palma, não vai dar. Back to Life é a música que eu considero carro-chefe do CD, é a primeira do CD, que com ela, ano passado, eu tive a felicidade de ganhar o prêmio da Rádio MEC de melhor intérprete de música instrumental e é a primeira do CD, é a primeira música que a pessoa, quando ouve o CD, já entra naquele universo é um 6x8, então ela é meio progressiva, ela pode ser encaixada como um brasileiro jazz, mas também como um world music, sabe, ela é bastante híbrida. Essa etiqueta aqui, ó. Isso é eu, a gente está levando mesmo. Né? Que coisa linda. Mulheres, tua verdade, presta a tua vontade, constrói o teu caminho, expressa a sua voz, seu sentimento bem de mão, sim. Me mostra a sua força, sempre carregou, dentro dos seus braços, cheio de amor, não deixe que te caem, fale, grite, expressa a apimentada. Com a apimentada, né, inclusive com a fala dela ali, com Mulher Não Se Cale, isso é bem forte, né? Isso é bem forte, né? É muito... Todo esse movimento feminista que a gente vive, de se expressar a cada uma do seu jeito, de colocar o seu trabalho no mundo. Eu acho muito incrível como que as coisas vão aparecendo ao mesmo tempo, com sua roupagem diferente, com esse momento que a gente tem de não se calar e de colocar pra fora tanta coisa que a gente traz, e que a gente, talvez, de repente, de uma hora pra outra, a gente olhou o que a gente podia fazer, o que a gente podia ser, o que a gente podia existir, do jeito que a gente é, né? Eu sou, junto com a Dani, de uma geração que já tem aí 25 anos, pelo menos, né? 30 de carreira. E, olha, é muita pedra pra quebrar, viu? É... Ah, pode perguntar, como é que a ser, a mulher, estar musicista no meio de homens, predominantemente de homens? Te digo que não é fácil. A vida do músico já não é uma vida normal, né? Ele viaja, ele... Pra mulher isso é diferente, da musicista, porque o músico viaja e a mulher fica em casa com o filho. É... Eu criei uma filha sozinha, com música, trabalhando com música, sobrevivendo de música, viajando, indo, voltando. É... Consegui. Aí, minha filha tá aí, linda, canta, tá levando a vida dela. E essa é uma grande dificuldade, sim, pra muitas musicistas. Não sei como eu fui levando, mas fui levando, e tá aí, deu certo, estamos levando. Eu fico pensando assim, imagina assim, como é que esse mercado vai se organizar na hora que esse povo todo tomar consciência de que tá sendo imposta uma alimentação que não nos favorece. Eu acho que isso tem de conta. O que vocês acham disso? Eu acho que vai ser um pouco de caos no começo, mas eu tenho muita fé na população, assim, no povo. Eu acredito que todo mundo vai começar devagarinho, mas que vai chegar lá. Com seu vasinho de planta na varanda, plantando a sua salsinha, a sua cebolinha. Eu acho que quem tem o papel mais impactante nessa história toda é o Estado. Porque enquanto o Estado não subsidia a agricultura camponesa, o orgânico não vai baratear pra quem tem menos condições, e o custo pra produzir é muito alto. Muito obrigada, Débora. Muito sucesso pra você. Quero ir ao Rio te contar. Vê tocar você assim, pessoalmente, né? Já vamos marcar essa agenda aí. Eu cozinho pra vocês, enquanto vocês tocam. Eu venho aqui, eu faço uma compra de produtos, vou lá, gente, faz um banquete orgânico e sustentável, ecologicamente correto, pra mostrar pro povo que se come bem com produtos maravilhosos, vindo de uma terra mais pura, né? É um grande prazer. É um trabalho que é emblemático. Na minha carreira, talvez o primeiro trabalho onde eu tenha tanto, possa oferecer tanta coisa ao trabalho, não só executar aquilo que me trazem, aquilo que chega pra mim. Muitas das coisas que foram feitas no CD, assim, se nós pegássemos, gravássemos, se tivéssemos gravado o primeiro ensaio que nós fizemos lá no centro de referência pro CD e nós botássemos pra tocar junto com o CD, dificilmente alguma coisa bateria com a outra, exceto as melodias, porque fomos muito fiéis às melodias. O que ela comentou aqui sobre o arranjo do E aí veio o Carnaval surgiu num desses ensaios, de uma semana pra outra ela me trouxe uma história totalmente diferente, um frevo desconstruído com milhões de informações pra oboé, fagote e flauta. Até então, estávamos tocando um frevo rápido, muito bacana, que tinha início e meio fim. De repente, surgiu um especial gigante com interferências do baixo, com interferências... E aí, se ela fosse uma pessoa que trouxesse os arranjos apenas pra si, jamais teria chegado no resultado que chegou. Isso é muito legal. Na verdade, eu me preocupo muito com a bateria, não. me preocupo em entender o que ela está fazendo. Lógico, né? Tem que ter que ver, às vezes, a partitura, as convenções, você tem que estar certinho, tem que estudar isso. Mas, de um modo geral, eu procuro entender o que ela fez e vou prestando atenção no que ela está fazendo. Eu nem estou preocupado com o que eu estou fazendo. Aqui vai sendo automaticamente. Porque, na verdade, eu tenho esse processo. A melodia estando na cabeça, eu ressaio. E as melodias da Débora, você tem que estar atento porque elas não são muito normais, né? Quando você está encabeçando um trabalho, você sabe o que você quer ouvir já, e acha que você tem que se preocupar com esse equilíbrio entre aquilo que você quer ouvir e aquilo que o músico sente, interpreta e traz para você. Existe a liberdade do seu estilo, da sua criação e existe o arranjo. Você, como artista, como band líder, acaba sendo a sua responsabilidade o produto final do que vai acontecer, apesar de ser um trabalho em grupo. É você que está levando a coisa. Então, é muito bom e muito importante que você saiba aonde você quer chegar. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.